O importante é que nossos acionistas saibam que estão vivos e bem. E soubemos que o senhor marcou uma série de entrevistas para assegurar para seus acionistas... Ligue para a Hollenbeck, em Boston. Quero uma equipe de vigilância do lado de fora da emissora quando Jasper sair. E acho que devemos perguntar ao doutor se eu já posso viajar. Então acho que devemos repetir. Todos os acionistas podem ficar... Olá, senhor Kershaw. Eu vi o nome na sua caixa de correio. Eu sei que está ouvindo. Sabe como eu sei? Porque é aqui que você guarda todos os seus segredos. E você não quer que ninguém descubra, não é? Se não responder as minhas perguntas, eu vou encontrar cada um deles. Me dá o telefone. Consegui o que queria, Jettke. Está na hora de falar sobre a fotografia. A garota é você. E a mulher é sua mãe. Qual era o nome dela? Eu a conhecia como Katarina Rostova. Um dos muitos nomes dela. Ela era uma agente da KGB. A garota. Na noite do incêndio, chamaram ela de... Masha, você nasceu em Moscou. Seus pais... Seu pai também. Os dois eram da inteligência estrangeira. Você disse que ela morreu de fraqueza e vergonha. Foi. Estava lá naquela noite. Eu preciso saber o que aconteceu. Você quer saber. Existe uma diferença. A doutora Orchard disse que alguém bloqueou minhas lembranças naquela noite. Foi você? Foi sim. Por quê? Eu não vou te contar. Você tem a foto da minha mãe nesse seu apartamento estranho. Por quê? Estava apaixonado por ela? Foi por isso que o meu pai morreu? Você o matou porque estava apaixonado pela minha mãe? Me conta o que aconteceu. Por favor. Eu... Eu não vou te contar o que aconteceu, Lizzie. Então eu vou descobrir sozinha. Tá pensando em quê? Tom Connolly. Quer que eu vaze informações para a imprensa. Que informações? Confidenciais. Eu devia ter dito não, mas eu tenho a impressão de que... Minha permanência nesse tratamento depende dos favores que faço a ele. Então faça. Não é isso que as pessoas vazam o tempo todo? Ouviu o que eu falei? Ele está usando minha saúde, minha vida. Harold. É um homem decente. Por quem me apaixonei. E estão te pedindo para fazer algo indecente. Mas se está me dizendo que sua vida depende de Tom Connolly conseguir o que quer... Sabe a minha opinião. Eu sei. E você sabe a minha. O Reddington disse que esse contrabandista facilitou vários incidentes terroristas no passado. Ele tinha que estar transportando alguma coisa naquele caixão. Não eram drogas ou explosivos. Talvez sejam apenas os corpos roubados. Pessoal, venham aqui. Deem uma olhada nisso. A foto da esquerda foi tirada pelo legista que declarou que Marjorie Lynn estava morta cinco dias atrás. A da direita foi tirada no aeroporto ontem. O que notaram? Os dentes são diferentes. Isso. Quando morreu, Marjorie Lynn não tinha cor ou avenir. Trataram os dentes depois da morte? E isso não é fácil de fazer por causa do tempo. Esse processo leva semanas. O corpo da senhorita Lynn chegou lá há dois dias. De acordo com o laboratório Danover, o pedido foi entregue ao doutor Henry Maglazon. Eu investiguei um pouco mais esse cara e entrei em contato com o conselho médico. Eles tinham o endereço. Estrada Catherine 3230. E o Reddington, ele teve alguma ideia? Não, mas eu tive. Meu rosto está lá. Eu dei cinco entrevistas nas últimas quatro horas. A notícia foi corrigida, mas leva tempo para o preço da ação se recuperar. A recepção ligou. O pessoal da rádio chegou. Coloquem Tila nisso. Fale para ele ligar para o rapaz da SEC e dar um jeito. Vamos viajar de novo daqui a duas horas. Eu vou fazer a transmissão durante o voo. Como vai, Kenneth? Infelizmente, sua entrevista foi cancelada, mas não se irrite. Tenho quase certeza que minhas perguntas serão muito mais provocantes. FBI, mãos onde eu possa ver. Estão diante de uma noiva fantasma. O que é isso? É um costume popular extinto, um tipo de culto aos antepassados. Quando um membro da família morre, os parentes vivos têm que cuidar das necessidades da pessoa na vida após a morte. Se morrem solteiras, ficarão sozinhas do outro lado. E os espíritos infelizes costumam voltar para assombrar os parentes vivos. E as bonecas de papel são para quê? Para a cerimônia. A família faz um boneco para o noivo morto também. Depois disso, os restos da mulher são enterrados juntos com os do homem morto. Acreditem ou não, mesmo com todas as mulheres na China, corpos de mulheres jovens, atraentes e solteiras são raros, o que explica por que o suspeito está exportando corpos dos Estados Unidos. Espera aí. Esse cara desenterra corpos na América e manda para a China só para serem enterrados de novo? Os corpos são encomendados. E selecionados com base na idade, linhagem, educação, beleza. Isso explica as coroas. Esse foi claramente trabalhado para se parecer com Marjorie Lin, as mesmas características, mas... Aí eu te pergunto, quem é esse outro? Eles vão roubar outro corpo. Ok. Agente Navabe, eu imagino que esteja até o pescoço com cadáveres roubados no momento, mas agora eu preciso de uma mulher com a sua experiência e treinamento. O que é? 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 Obrigado.